E aí, gente, como vocês estão? Bom, a gente vai começar agora a nossa terceira aula de dinâmica, que a gente vai ver a força peso e a normal. A força peso é bem intuitiva, porque a gente sente ela o tempo inteiro. Agora, a normal é uma força de reação, e a gente vai ver por que ela existe. Bom, então, o que é a força peso? O campo gravitacional da Terra vai exercer uma força sobre todos os corpos que estão perto dela, fazendo com que eles sempre caiam, tendo a se aproximar da sua superfície. Essa força se chama força peso. Ok, então, o que é a força peso? Quando você pula, você cai. Quando você joga um objeto para cima, ele também cai. É aquele ditado, né? Tudo que sobe, desce. E isso acontece porque a Terra tem esse campo gravitacional que exerce essa força na gente, que puxa ela para perto do centro. Puxa a gente para perto do centro da Terra. E no movimento vertical, que a gente viu lá no nosso curso de cinemática, a gente sabe que os corpos vão cair com a aceleração G, que é a aceleração da gravidade. Ou seja, a gente pode substituir o G lá naquela expressãozinha de força igual a massa vezes a aceleração. A gente vai ter que a força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade. A força resultante aqui, ela é a força peso. Então, a gente vai colocar o pezinho ali de peso, e a gente vai ter que o peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Tá, isso é bem intuitivo e você não precisa decorar isso daqui, porque você sabe que a força resultante, qualquer que seja ela, seja a peso, seja qualquer delas, ela vai ser igual a massa vezes a aceleração. E se o corpo tiver em queda livre, a única aceleração ali vai ser a da gravidade. Então, assim, sabe, eu acho necessário decorar várias fórmulas, mas é só para você ter uma noção do que é. E essa aqui também é fácil, dá para decorar, mas não precisa, não precisa decorar nada. O Enem te cobra mais interpretação. Então, vamos. Agora, a força de reação normal. A gente tem aqui um livro sobre uma mesa, ou The Books on the Table. E o que acontece? O livro vai ter uma massa e a aceleração da gravidade está agindo sobre ele. Então, ele tem uma força P para baixo. A Terra tem uma força de reação menos P para cima, porque a gente tem que lembrar que todas as forças, sejam de ação, todas as forças, elas agem em pares. Então, se você tem uma força peso, sempre vai ter uma força de reação menos P para cima. Sempre vai ter ação e reação. Mas, reparem que se só tivesse essa força agindo sobre o livro, ele ia continuar indo para baixo, porque ele não está em equilíbrio aqui. Então, a gente vai ver um surgimento de uma força menos N na mesa, que tem o mesmo sentido e o mesmo módulo da força P. E essa força menos N, ela causa uma reação que é a normal aqui para cima. Esse N aqui, esqueci de dizer, a gente chama de normal, é a força normal. E ela tem o mesmo módulo de P e sentido contrário, a mesma direção também. E é por isso que o livro aqui não vai sair voando, porque essas duas forças aqui estão se anulando. E esse conjunto está em equilíbrio. O conjunto do livro, no caso. Reparem que se a N fosse maior do que a P, a normal fosse maior do que o peso, o livro ia sair voando. E não é isso que a gente tem, né? Então, lembra, os dois têm o mesmo módulo de sentido diferente, só a mesma direção. Então, como o corpo está em equilíbrio, N e P possuem o mesmo módulo de direção, mas sentidos diferentes. N e P não constituem um par de ação e reação. N e P não são ação e reação. O P é par de ação e reação com menos P. E o N é par de ação e reação com menos N, que surge na mesa. Pelo amor de Deus, não esqueçam isso. E por hoje, é só. Essa aula ficou curtinha porque não tinha mais como... Se eu colocasse mais conteúdo, ela ia ficar muito longa. Se eu colocasse menos, ela ia ficar mais curta, enfim. E os exercícios do Enem, eles não cobram a força de ação, peso e reação normal, assim. Então, diretamente, eles pedem com outras forças. Mas, força é um assunto que cai muito, mesmo no Enem, assim, é muito absurdo. É sempre, todo ano, várias questões. E não é difícil. É muito mais interpretação do que qualquer outra coisa. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula, que ela tenha esclarecido dúvidas que vocês tenham, principalmente em relação à força normal, que eu sei que é mais difícil de visualizar mesmo, mas não é muito. É só lembrar que, se não tiver a força normal, a gente já está sempre colado na Terra o tempo inteiro. E não é isso que acontece. Então, é isso. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula. E fiquem bem. Até. 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 Obrigado.